E aí 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 Você não é o verdadeiro Spiney O verdadeiro tem 3 metros de altura É hora de botar os fãs da Scruble atrás das grades Onde devem ficar Nossa A gente tá sempre se esbarrando E aí 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 Uma coisa não muda Spider-Man Isso não foi demais Melhor tento de começar Meu novo programa Estrelando Você Desculpa, tô meio atolado agora Acho que você errada um tempo pra isso Se não, meus fãs vão ficar com raiva E pessoas vão morrer Eu adoro reality shows E você Ai Tem gente que faz tudo por alguns cliques Vou transmitir cada momento ao vivo Não faz besteira Mua Sabe o que é o emissor de PL? Bom, resumindo Se não desativar eles vão cortar a energia da cidade Ah E se não desativar na ordem certa Melhor correr Aposto que um repetidor de sinal binário Posso pegar carona pra visualizar o caminho certo Tem que usar as teias Tem que usar as teias Comandar os álbuns de fotopomb por aí Então, fica de olho Se tirar uma foto na hora certa Bono! Pra quem tá assistindo, se curtiu esse vídeo Não esquece de assinar o meu canal! É BLEEEE 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 Acho que as teias desativam eles Desativei esse Preciso achar o próximo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Pronto. Tchau, tchau. 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 Ai, maravilha. Toma, galera. Revolução vencida. MJ, a Cat pegou outro pendrive. Só mais um. E o Hammerhead vai ter pendrives de todas as outras famílias da Maja. A gente tem que descobrir o que tem neles. E tem outro assunto. Tem uma coisa... não deve ser nada demais, mas pode ser uma coisa. Uma coisinha... talvez coisona. Por favor, fala uma frase que não tem a palavra coisa. Tá. A Felicia tá trabalhando pro Hammerhead porque ele raptou o filho dela. Não sabia que ela tinha um filho. Bom, isso parece mesmo coisa do Hammerhead. Tem... é... outra coisa. Você sabe que eu tive um rolo com ela. Segue daí. Ah. Ah, tá falando sério? Tipo, eu não tenho certeza, mas é possível. É, cara. Deixa eu desligar agora. Então tá. Ela vai ligar de volta quando se acalmar. Né? Acho que vou patrulhar a cidade. Tentar esfriar a cabeça. Todas as unidades. Madre alvejando testemunha-chave como explosivo. Ocorrência ao norte da raça. Câmbio. Um dos velhos esconderijos do Hard deve ser aqui. O astro acaba aqui. Mais arte roubada. Oi, Peter. É o Miles. Eu tava pensando... Peraí. Você tá ocupado? Não, tudo bem. O que foi? Ah, nada. É que... Peraí. Você tá fazendo coisa de Spider-Man agora? Um pouco, sim. Sério? Tipo o quê? Especificamente. Quer saber o que eu tô fazendo agora? Nesse momento? É. A menos que você ache, tipo, estranho ou bizarro. Sei lá. É. Deve ser. Parece que eu tô parecendo um stalker. Nossa. Ai, que louco. Miles, tudo bem. O que você queria conversar? Aê, devagar! Nada. Desculpa. Dá pra esperar. Eu tiro aqui depois. Oi, detetive. Tem outra pintura pra você buscar. Obrigado, Spider-Man. Vou enviar alguém agora. Tô curioso. O Heart tinha família? Sim. Uma filha. Felícia. Cê jura? Eu sei o que você tá pensando. Ela pode ser a nova Cat. Mas fiz uma pesquisa. A ficha dela é limpa. Ela só não foi pega ainda. A polícia achou o traje e os equipamentos, mas não deu pra capturar ela. Sei lá, isso não bate. Onde derruguei o Heart e ele parecia amar tanto a filha. Não queria ela metida no trabalho dele. Ah, sério? Bom saber. Vou ficar de olho nas pinturas roubadas. Acho que papai não queria a filhinha seguindo seus passos. Ah. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, escuta você. Eu... eu exagerei um pouco na nossa última conversa. E imagina, você reagiu exatamente como eu... A gente estava separado na época. Eu também acabei saindo com outros caras. Claro. Peraí, saiu com caras? Tipo, no plural? A questão é que... somos adultos e tem uma criança em perigo. Então, vamos lá salvar. Eu não te mereço. Eu sei. Tá, eu acho que sei o que tem nos pendrives. Anos atrás, as famílias concordaram em fazer um banco de dados conjunto pra manter a paz. Botar os recursos no mesmo lugar. E precisava dos cinco pendrives pra acessar. Aí o Hammerhead raptou o filho da Black Cat. E obrigou ela a roubar os pendrives pra ele roubar o patrimônio das outras famílias. O Hammerhead quer ficar rico rápido. E falir as outras famílias no processo. Temos que achar o último pendrive antes dele. Deixa comigo. Unidades, recebemos denúncia de dinheiro falsificado. Dirijam-se a Tenderloy, em câmbio. Mais arte. Esse cara não parava mesmo. Detetive, achei outra obra de arte roubada. Vou enviar as coordenadas pra você. Bom trabalho. Então, você conheceu a nova Black Cat, né? Por quê? Tá cuidando do caso também? Não, só curioso. Como ela é? Complicada. Frustrante. Ela é manipuladora, mas também tem um bom coração. Só rouba quem pode arcar com o prejuízo. Ou quem ela acha que merece. E ela te passou a perna, hein? Mais de uma vez. Eu posso afirmar que nunca conheci alguém como ela. Sei bem como é. Até mais tarde. Vamos lá. Quê? Vamos lá. Carro boa. Vou usar um Spider-Bot para encontrar outros explosivos. Beleza, parceiro. Vamos achar os explosivos. Essa aqui já foi. Hora de achar o resto. Desarmada. Tenho que achar o resto. Pronto. Só mais uma. Agora foram todas. Spider-Bots, amo vocês. Unidades locais. Temos relatos de um pouco, talvez a Mátia. Dirija-se à Catedral. Eu posso brincar também? Spider-Man! Vou te dar um dia. Vai, Spider-Man. Vou te dar um dia. Vou te dar um dia. Vamos lá. Vamos lá. Mas tenho que correr. Vamos lá. Por que não confia em mim? A gente já trabalhou junto. Você respondeu a própria pergunta, né? Felicia, por que não me procurou para ajudar? Porque não é problema seu. É meu. E eu, pessoas. Talvez eu não veja isso como problema. Espera aí. Só se for a guerra de gangues. Aí é um problema mesmo. Descanse, eu sei o que acontece. Os lançadores voltaram. Agora vai. Posso te ajudar a descer o Hammerhead. Como? Sem matar, sem infringir a lei? Seu jeito não funciona. Felicia, sobre o seu filho. Eu preciso saber. Ele é... Ele é meu. E eu vou cuidar dele. E eu vou cuidar dele. Felicia, sobre o seu filho. Eu preciso saber. Ele é... Ele é meu. E eu vou cuidar dele. O Aranha tem moda. Só quero conversar. Os lançadores voltaram. Agora vai. Posso te ajudar a descer o Hammerhead. Como? Sem matar, sem infringir a lei? Seu jeito não funciona. Felicia, sobre o seu filho. Eu preciso saber. Ele é... Ele é meu. E eu vou cuidar dele. O Aranha tem moda. Eu quero conversar. Continua aqui. Aguento a noite toda, se for necessário. Agora está conseguindo minha atenção. Eu não preciso dificultar as coisas. Tenho que cuidar mais perto. Último aviso. Me deixe em paz. Para de fugir. Para de me descer. Por que está jogando teia, bebida? Por que está tentando te atrasar? Peguei. Continua com um bom trabalho, cara. Continua com um bom trabalho, cara. Tenho que chegar mais perto. Último aviso. Me deixe em paz. Por que está jogando teia, bebida? Por que está tentando te atrasar? Peguei. Não posso, Tessela, fugir agora. Só preciso chegar perto e tudo isso acaba. Peguei. 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 Caio. A gente pode conversar que nem gente? Isso tá bem humano pra mim. Eu sei o que tem nos pendrives que você roubou. Olha só. Músculos e cérebro. O Hammerhead não pode pegar o último pendrive. Quando ele conseguir, o seu filho vai ser só uma ponta solta. Me deixa te ajudar. Qual é o seu plano? Enrola ele. Ganha tempo pra achar o seu filho. Tava com saudade. Que bom que a gente voltou. Não assim. Que pena. Tá bom. Dá pra ganhar uns dois dias no máximo. Então, o seu filho tem alguma chance de... Depois. Agora vamos achar meu filho. Quando estiver seguro, a gente conversa mais. Vê se não some, Spider. Ai, MJ vai me matar. Oi. Pegou ela dessa vez? É. Ela vai enrolar o Hammerhead enquanto a gente tenta achar o filho. Ela falou se você é... Ela não disse. Claro que não. Certeza que ela não tá brincando com você? Conheço ela. Não trabalharia pra um cara como o Hammerhead se não precisasse mesmo. Tá bom. Enfim, vou procurar aquela placa que você mandou. Eu te aviso de onde é. Ai, tô ficando sem fôlego. Preciso dar um gás. Pizza do Eddie. Eddie, é o Spider-Man. Spider? Tá com voz de fome. Tô mesmo. Me via de sempre, com peperoni extra. Deixa comigo. Quer entrega no telhado? Sim, por favor. Mesmo o telhado da última vez. Só uns minutinhos. Te aviso quando ficar pronta. Enquanto eu espero o Eddie, vou dar um rolê na cidade e ver o que tá pegando. Uma das pinturas roubadas deve estar em algum lugar por aqui. Outra pintura. Detetive, achei outra pintura. Bom trabalho. Você merece um distintivo. Vou pedir pra alguém ir buscar. Na sua opinião profissional, a nova Cat é parecida com o antigo? Bom, ficou claro que ela está se espelhando no Harley. O estilo, a técnica... Pô, até o gancho parece uma versão melhorada do que ele usava. Verdade. Vocês chegaram a pegar os equipamentos dela. Então ela também rouba a propriedade intelectual. Acho que ela aprimora. Ela levou o trabalho do Harley pra outro nível. Parece até que você admira ela. Depois de certo tempo, não dá pra ignorar que é talentosa. Você também parece gostar um pouco dela. É, sabe, é que... É como você disse. Dá pra reconhecer o talento. Te aviso se encontrar mais espólios. As pinturas estão ficando boas. Esse cara quase parece um mais... Oi, Miles. Estou retornando à ligação. O que você queria perguntar antes? Oi, Peter. Então, é... Tipo, não é nada importante. Eu sei que você é super ocupado. Eu só queria saber se uma hora dessas a gente podia, sei lá, começar a treinar. Treinar? É, pode ser só o básico. Tipo, se balançar de um arranha-céu. Ou se balançar de um prédio baixinho. Ou de uma árvore. Miles, você tem 15 anos. Se concentra nos estudos. É bem mais importante que... É, mas... Se eu terminar a lição de casa e você tiver um tempinho livre qualquer dia... Bom, você começou com 15 anos, né? E eu quase morri umas 100 vezes diferentes. Eu não posso deixar você passar por isso. Tá bom. Tá, eu entendo. A gente se fala depois. Caramba. O que eu faço com esse menino? Ali. Quanto será que essa obra vale? Detetive. Tô te mandando as coordenadas. Outra pintura antiga do Hardy. Muito obrigado. Vou mandar alguém agora. Por que o antigo Cat tentaria fugir da Riker? Roubo sem violência. Ele tinha chance de condicional. Hardy foi mais longe do que pretendia. Queriam que ele trabalhasse pra Madja. Ele recusou. Isso botou ele na lista negra. Não é uma lista muito legal. Ainda mais pra quem tem família. A Madja ataca qualquer um pra mostrar quem manda. Já reparei. A gente se fala, detetive. Beleza, Spy. A pizza tá pronta. Valeu. Você é meu herói. Não, você que é. Mas se gostar, pode dar uma focinha pra gente nas redes sociais. Ajuda muito o negócio. Pode deixar. Tchau, Eddie. Acho que eu nunca senti tanta fome na vida. Todas as unidades, ameaça de bomba contra a testemunha-chave do caso Madja. Queriam-se à Catedral. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Todas as unidades policiais... Todas as unidades policiais... Todas as unidades policiais... Eu te amo. Mas agora... Vou destruir você. A CIDADE NO BRASIL Vamos às prioridades. Explorar, ver se o menino tá aqui e se estiver, tirar ele em segurança. O que eu faço se ele parecer um Peter? Pare-me, Jane. Chega disso. Esse cara precisa tirar um cochilo. O que é isso? Várias notas falsificadas. Acho que o Hammerhead tem um novo hobby. Pronto. Stuart, dá uma ajuda aqui. É mais pesado que sua mãe. Tá louco? Não posso erguer isso. Você sabe que eu tenho ciática. Ô, Mike, me ajuda aqui. O Stuart tá com uma doença terminal chamada moleza. Ei, quem tá aí? É isso aí? Ei, tem alguém xeretando aqui. O que foi isso? Tem alguém aí? O que foi isso? Oh, tem um intruso! Se é um pombo, vai ser um pombo morto. Que torna-se-costa. O que é? Melhor investigar. Oh, quanto dinheiro. Parece falsificado. É melhor tirar outra foto. Foto ótima. Nem sinal do menino aqui. Por mais que eu estranhe a ideia do Peter ser pai... Esperto! Ei, tem alguém xeretando aqui. Eu te já vi prostu. O quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se é um pombo, vai ser um pombo morto. Perfeito. Preciso de uma foto daquele cara. Pode servir pra alguma coisa se a vaca for pro breve. Vou ver se meus contatos na polícia identificam ele. O dia todo nesse telefone. Volta pro trabalho. Chega de enrolar. Um laptop desbloqueado. A oportunidade é única. Um manifesto de carga. Posso achar o centro de distribuição. Vai, vai, vai. Ah, nem pensar. Ai, não. Tá, eu vou ter que ir. A família Costa tá dando trabalho. Agem como se quisessem guerra. A gente precisa de uma reunião. Decidiu o que fazer. Estamos em alerta máxima. Se virem alguém, não é pra arriscar. Eliminem. Beleza. Consegui todos os dados da empresa. Tomara que mostrem onde o filho dela tá. Dá uma olhada depois. Agora? Tenho que sair daqui. Em silêncio. Ei, é verdade que o Hammerhead sobreviveu a um tiro na cabeça. Ô, Ciel. Cuspi uma das balas direto no cara que atirou. Depois disso, ele botou a placa. Ei, quem tá aí? Preciso de plantar de uma bebida. Dá pra esfriar a cabeça deles. Ah, que pacô. Quem vai embora? Você? Eu? Que tal você? Que tal não? Que tal nós dois? Você primeiro. Não, você primeiro. Não, acho que já passou da hora. Tenho que sair daqui. Rápido. Beleza, pessoal. Junta aí. Vamos falar sobre a situação. Foi por pouco, como sempre. Desculpa, 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 desculpa. O que tá fazendo aqui? E por que tá cheirando a pizza? Porque eu tava comendo pizza. Bom, enquanto você almoçava, eu tava colhendo provas e tentando achar uma criança. Eu comi o mais rápido possível. Tenho que confirmar umas coisas. Te ligo depois. Ai. O lembrete, não ficar de ponta cabeça depois de tanto peperoni. Ai. Oi, preciso de ajuda. Eu vou te mandar o local. Felícia? O que tá com... Inacreditável. Ela espera que eu vá correndo. Parece que uma das pinturas roubadas tá por aqui. Tenho que passar pelos equipamentos de construção. E aí, Peter. Eu mandei um setinho e você tem toda a razão. Eu preciso me concentrar na escola agora. Que boa notícia. Mas eu ainda quero treinar, então eu me inscrevi no time de bast... Achei outra pintura, detetive. O Hardy pensou bem nos esconderijos. Ele era um baita de um gatuno. Óbvio. Então, como você pegou ele? Achei que fosse competência policial. Mas quanto mais reflito, mais penso que ele queria ser pego. Pra fugir da Madia? Ele devia saber que eles vão atrás dos alvos até na prisão. Claro. Mas o melhor jeito de proteger a filha seria com ele saindo da jogada. E acabou sendo mais permanente do que ele pretendia. Mas eu ainda quero treinar, então eu me inscrevi no time de basquete. Tudo bem, né? Ah, sim. Toma cuidado. E seja convincente. Não chame tanta atenção. Tipo o quê? Bom, nenhuma errada, lógico. Ah, tá. Com certeza. Miles? Foi só uma vez. E o cara tava me provocando. Foi tão perfeito. Eu queria que você tivesse visto. Miles! Eu não vou mais fazer isso. Eu juro. Mas só se você treinar comigo. Ah, deixa eu pensar. Legal, legal. Tá bom, eu vou estudar. Falou. Falou. 1039, denúncia de atividade da Madja em comércio local. Possível extorsão. Agentes próximos de Midtown North. Respondo. Outro. Outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu filho morre. Vou atirar ele de lá. E você se infiltra. Meu herói. Para, vai. Por favor. Vamos lá. 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 Obrigado.